Boa tarde, Sul do Estado começa agora na telinha da TV Sim, canal 16.1, com transmissão simultânea no Aquinoticias.com e redes sociais, o Ronda da Cidade. Vamos juntos com as principais notícias da área policial e o cotidiano do Sul do Espírito Santo. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 28-999-917726, enviando a sua sugestão de pauta, os problemas do seu bairro e os flagrantes pelas ruas de sua cidade. Vamos aos destaques de hoje. Ossada encontrada em Cachoeira de Castelo é de atleta que estava desaparecido. Cresce o número de crianças com queimaduras no Estado. Homem é preso após abusar sexualmente da prima de 11 anos no Caparaó. Já ouviu falar do golpe da falsa central telefônica? Vários capixabas já foram vítimas desse golpe. Essas e outras notícias no programa de hoje. E eu começo o programa de hoje falando do fim do mistério em Castelo. A ossada encontrada em uma cachoeira no interior do município é do lutador de jiu-jitsu. A confirmação é do Departamento Médico Legal. A ossada do lutador de jiu-jitsu, Felipe Gução, foi resgatada em julho deste ano em uma cachoeira no interior de Castelo. O rapaz havia desaparecido em abril após mergulhar nas águas. Na época, equipes do Corpo de Bombeiros e do Nota E chegaram a realizar buscas pelo corpo do rapaz por vários dias, mas não tiveram sucesso. Apenas três meses depois, uma ossada humana foi encontrada quase no mesmo local onde o atleta desapareceu. O fato levantou suspeitas da ossada se tratar de Felipe Gução. Na ocasião, o material foi recolhido do local e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. E somente no DML de Vitória foi confirmado nesta terça-feira se tratar da ossada do atleta. É um caso triste, mas que serve de alerta. Apesar de estarmos hoje, graças a Deus está chovendo, mas estamos em um período de muito calor em nossa região. E as pessoas procuram rios, cachoeiras, as praias, as lagoas para se refrescar, para curtir os finais de semana. E é preciso ter cuidado, porque no momento de bobeira, no momento de descuido, pode acontecer uma tragédia, como aconteceu com esse jovem rapaz lá em Castelo. Mudando de assunto, a cada três dias, preste atenção, a cada três dias, uma criança sofre queimadura no Espírito Santo. Esses acidentes podem ser evitados com cuidados simples dentro de casa. Com as crianças passando mais tempo dentro de casa devido à pandemia do coronavírus, os pais e responsáveis precisam ficar mais atentos. É que basta apenas um descuido para acontecer acidentes domésticos. Exemplo disso é que, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, a cada três dias, uma criança sofre algum tipo de queimadura no corpo. Do início deste ano até o mês de setembro, foram 116 internadas. E a maioria desses acidentes poderiam ser evitados apenas com cuidados básicos. Primeiramente, a gente precisa entender que a nossa casa, quando temos criança, não é o local mais seguro para a gente viver. Porque há muitos perigos dentro da nossa casa e a comodidade do dia a dia acaba fazendo com que a gente fique distraído diante desse contexto. Por exemplo, produto de limpeza nos locais mais baixos. Hoje as pessoas comercializam produto de limpeza na sua rua em frascos de refrigerante. E aquilo ali é cor rosa, azul, amarelo, verde, vermelho. Atrai a curiosidade das crianças, aliado ao cheiro atraente. E a criança, muitas vezes, já teve oportunidade de tomar um refrigerante. E ela acaba, então, abrindo aquele frasco de produto químico e fazendo a ingestão, tendo ali queimaduras seríssimas de vias aéreas, de cordas vocais e tudo mais. O tenente coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, destacou que 70% desses acidentes envolvem líquidos superaquecidos, como o café e o leite. A maior parte dessas queimaduras são no meio líquido. Por exemplo, aquecendo água para fazer um macarrão, para fazer um café. A criança tem acesso ao ambiente de cozinha. Muitas vezes as mães ou os pais ou quem quer que esteja cozinhando, deixa a panela com o cabo para fora do fogão. A criancinha vem naquele processo, encosta a mãozinha no fogão, puxa o cabo da panela. E muitas vezes esse líquido aquecido acaba caindo sobre a criança. São situações que têm acontecido no estado do Espírito Santo no Brasil inteiro. Desde o início da pandemia do coronavírus, as queimaduras domésticas nos pequenos e até mesmo nos adultos aqui no Espírito Santo também aumentaram em quase 30%. Os dados são da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Nos últimos meses, ter um vidro de álcool 70% dentro de casa virou um artigo importante para muita gente. Mas na verdade, o produto também se tornou um perigo, provocando muitos acidentes domésticos. O tenente coronel recomendou ainda o uso do álcool 70% apenas quando a pessoa estiver fora de casa e não tiver condições de usar água e sabão na higienização das mãos. O álcool em gel foi criado para fazer a sepsia de prevenção ao coronavírus, mas principalmente fora do ambiente doméstico. Um ambiente doméstico que traz mais efeito é lavá-las mãos com água e sabão. Mas muita gente ainda insiste no álcool em gel. Isso representa um perigo muito grande, porque as crianças muitas vezes fazem a limpeza, ou mesmo o adulto, e vai logo após utilizar o fogão. E muitas vezes vem uma queimadura séria. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam ainda que de março a outubro de 2019, foram realizados mais de 18 mil atendimentos em crianças e adolescentes de até 15 anos pelo SUS, vítimas de acidentes domésticos. Já em 2020, no mesmo período, o número subiu para 39 mil, um aumento de cerca de 112%. Esses dados, segundo o Tenente Coronel, preocupam. Por isso, ele destacou a necessidade de evitar o uso também de churrasqueira de disco de arado dentro de casa. Isso é uma churrasqueira que o pessoal vende na rua aí, ela tem um disco de arado, que é tipo um tacho, e embaixo um recipiente para que se coloque álcool. A pessoa, quando ela está fria, ela coloca o álcool, acende, tá legal, a churrasqueira começa a funcionar. O problema é na realimentação, porque a chama do álcool, ela é incolor, a gente não consegue enxergar. E aí a pessoa pensa que não tem mais fogo e coloca mais álcool. Nós tivemos casos seríssimos, já tivemos um homem que se queimou bastante, tivemos um bebê de um aninho que se queimou muito também em situações assim. Então vai um conselho nosso do Corpo de Bombeiros Militar para você. Não utilize churrasqueira de disco de arado ou nenhum tipo de churrasqueira que se tenha álcool para alimentação do sistema. São dicas realmente muito importantes. A gente sabe que com os pequeninos não se pode descuidar um minuto de bobeira, de distração. Eles são muito curiosos e aí pode acabar acontecendo uma tragédia. E depois do intervalo, vamos falar de um caso de estupro registrado na região do Caparaó. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais do aquinoticias.com e em breve pela Rádio Cidade FM. Quero aproveitar para convidar a você a participar do Ronda pelo WhatsApp 28 999 917726. Agora, vou chamar atenção para esse caso. Uma menina de 11 anos foi abusada sexualmente na região do Caparaó. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Natan Rodrigues. Oi, Wanderson. Olha só, esse caso aconteceu lá na cidade de Irupi, onde os abusos aconteciam. Esse rapaz de 20 anos foi preso na própria casa. Ele é acusado de abusar da prima de 11 anos de idade na casa da avó deles. Essa menina contou à polícia, ao delegado Tiago Felipe Dornelles, que ele ameaçava com uma faca e ele chegou até mesmo a dar bebida alcoólica para essa menina, para cometer esses abusos sexuais com essa jovem. Ela falou que ele passava a mão nas partes íntimas dela e até obrigava ela, né? Obrigava essa garota, essa menina de 11 anos a beijá-lo. Ela chegou a contar também para a polícia civil que não contou para a mãe, porque todas as vezes que era abusada, o rapaz de 20 anos, que é primo da vítima, dentro da própria casa, né? Da família. Ele ameaçava que se ela contasse, ele ia matá-la. Ele ia matar essa adolescente, essa criança de 11 anos de idade. Vanderson, esse rapaz, ele foi detido e levado para o sistema prisional de Viana. Vanderson. E uma correção. Diferente do que foi dito, a prisão aconteceu na cidade de Irupi e não em Una. O delegado responsável pelo caso traz mais detalhes para a gente. A Polícia Civil do Espírito Santo, a delegacia de Una, realizou na tarde de ontem a prisão de um suspeito de estupro de vulnerável em relação à própria prima, de 11 anos de idade. O suspeito tem 20 anos de idade e, segundo as investigações, vinha abusando, praticando atos bidinosos, como acariciar as partes íntimas, dentre outros, em relação à sua prima, de apenas 11 anos de idade. As investigações apontaram pelo indício de autoria do crime. Nós pedimos a prisão preventiva do suspeito, porque ele vinha ameaçando constantemente a prima, caso contasse, iria matá-la com uma faca. Então, diante dessas ameaças, pedimos a prisão preventiva e cumprimos, na tarde de ontem, esse mandado de prisão. O preso foi encaminhado ao CDP de Viana e aguarda a conclusão das investigações. Lembrando que esses crimes sexuais, é importante que os pais fiquem atentos para o comportamento, qualquer mudança de comportamento dos seus filhos, essa menina, por exemplo, ela se automutilava. Então, fiquem atentos para essas mudanças de comportamento. Leve o menino no conselho tutelar, leve no psicólogo para ser ouvida por um profissional qualificado que possa realmente apurar o que de fato ocorreu. E lembrando que menores de 14 anos, a lei considera a vulnerabilidade absoluta. Não importa que queira praticar qualquer ato libidinoso, o maior que praticar, está sujeito a incorrer no crime do artigo 17A, no crime de estupro de vulnerável, independente do consentimento da adolescente, se tiver 13 anos ou 12. Ok? Obrigado a todos. Felizmente, é muito comum, né? Esses agressores geralmente são pessoas próximas da família ou estão dentro da própria casa. Como o delegado disse, você notou algum tipo de comportamento, a mudança de comportamento da criança? É necessário dar uma atenção redobrada, conversar, porque alguma coisa tem de errado. Agora vamos mudar de assunto? 25 mil idosos não retornaram para tomar a dose de reforço contra a Covid-19 no estado do Espírito Santo. O estado, que estava com o número de internações hospitalares pela Covid-19 em queda, passou a apresentar, nos últimos 15 dias, um aumento significativo. O estado do Espírito Santo mantém o alerta epidemiológico acionado pela Secretaria de Estado da Saúde desde o final do mês de agosto. Nós, de fato, tivemos uma interrupção da queda das internações hospitalares, que já se repercutem com o incremento das internações em UTIs, que chegaram ao dia de ontem a 263 pacientes-dia internados nas UTIs Covid-19 do estado do Espírito Santo. Lembrando que chegamos a ter aproximadamente 185, 186 pacientes-dia internados nas UTIs Covid-19, representando, sim, um movimento de crescimento das internações hospitalares. Ele falou sobre a necessidade do aumento da adesão de vacinados no estado e lembrou que essas pessoas possuem maior possibilidade de evoluir a um caso grave. Essa população dos não vacinados, eles representam hoje menos de 10% da população capixaba adulta. Nós temos uma cobertura que já ultrapassa 90% da população adulta com a primeira dose. No entanto, existe um percentual de aproximadamente 8% da população adulta do estado que tem se recusado a ser imunizado contra a Covid-19. E esse percentual, hoje, pressiona a rede hospitalar em quase metade das solicitações de leitos no estado do Espírito Santo. O mapa de risco, utilizado para definir o grau de transmissão do vírus em cada município, terá novas regras a partir de amanhã. Nós teremos amanhã uma reunião da sala de situação extraordinária, onde iremos atualizar diversas medidas do enfeitamento da pandemia no estado. O governador Renato Casagrande fará um pronunciamento, onde fará anúncios importantes na reorientação da estratégia e na metodologia da classificação dos riscos das cidades capixabas dentro da matriz de risco. E a cobertura vacinal passará, possivelmente, a ser o principal fator determinante para que a população, para que o município seja reconhecido com um risco muito baixo para a Covid-19. Ainda segundo o secretário, 25 mil idosos se encontram com a dose de reforço atrasada e pediu para que esse grupo etário procure os locais de vacinação. A vacinação de reforço, ela vem avançando, no entanto, já acumulamos 25 mil idosos que estão com a dose de reforço atrasada. 25 mil idosos estão há mais de seis meses com a dose de reforço sem ser aplicada. E isso representa para esses idosos o risco individual de poder ter uma infecção pela Covid-19, infectar-se com o Sars-CoV-2 e poder evoluir uma condição crítica, uma internação hospitalar, inclusive a óbito. O secretário ainda abordou sobre a possibilidade da meia-dose da AstraZeneca ser usada para a aplicação da vacina de reforço. A vacina da AstraZeneca, ela já é produzida no Brasil com autonomia tecnológica pela Fiocruz. Houve transferência da tecnologia da vacina de vetor para a nossa instituição no Sistema Único de Saúde e, de fato, essa perspectiva de poder produzir uma vacina segura e eficaz e que possa completar e ser um dos principais imunizantes dentro do Programa Nacional de Imunização, dá uma perspectiva diferenciada para o enfrentamento da pandemia no país e também no nosso estado. E ainda falando sobre vacinação, o Samuel de Fraga conversou com o secretário de Saúde de Cachoeiro para saber como está a imunização no município. Olá, Vanderson Amorim e a todos os telespectadores do Ronda da Cidade. A gente está aqui na Secretaria de Saúde, mais uma vez, para conversar com o secretário de Saúde, que a secretaria está fazendo um apelo muito grande, que é de suma importância para que as pessoas completem o esquema vacinal, para que consigam ficar imunizadas aí contra a Covid-19, para que sejam acometidas da doença, mas de um modo menos grave e evitar também o número de mortes, que a gente sabe que os casos de Covid-19 em Cachoeiro e de Itabemirim voltaram a ter um pequeno crescimento. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Vamos falar dessa importância de se completar o esquema vacinal. Sim, é extremamente importante a vacina Covid, é importante que as pessoas façam o esquema vacinal. O que é hoje completar o esquema vacinal? Todas as pessoas acima de 60 anos precisam ter as três doses. Primeira, a segunda dose e a dose de reforço. Por quê? Pessoas acima de 60 anos normalmente têm um sistema imunológico mais frágil. A vacina não tem uma resposta tão potente como tem nos jovens. Então, quando ela faz o reforço, só para dar um exemplo, quem tomou, por exemplo, a Coronavac, agora o reforço é sempre feito com a Pfizer. Ela consegue 20 vezes mais uma ação imunológica eficiente. Então, assim, é muito importante, até porque a gente sabe que a maioria dos óbitos hoje ainda são de pessoas acima de 60, 70 anos, que têm comorbidade e que a vacina com duas doses, às vezes, não conseguem uma ação tão eficiente. Com a terceira dose, a gente consegue melhorar em 20 vezes essa ação. Outro esquema vacinal, pessoas de 18 anos para cima, são com duas doses até 60 anos. Então, você precisa fazer a primeira dose e a segunda dose. Então, quem não fez a primeira ainda, busca as unidades de saúde, segunda, sexta-feira, de 8 às 15 horas. Não precisa agendar, demanda espontânea, faça a primeira dose. Você que já fez, faça a sua segunda dose. Então, sempre lembrando, a Pfizer são 8 semanas, 56 dias. A AstraZeneca são 70 dias e a Coronavac, 28 dias. Então, é importante completar o esquema vacinal. Começamos também a fazer 12 a 17 anos a primeira dose. Então, você, adolescente, jovem, vá lá, busque sua vacina. Você também pode ficar cometido. A gente sabe que tem óbitos hoje, 5% dos óbitos de Covid são abaixo de 17 anos. Então, existe também o risco. Então, assim, é muito importante para a gente ver. Nós fizemos um estudo, os últimos 10 óbitos em Cachoeiro, 3 abaixo de 60 não tinham vacinado. Então, assim, todos os óbitos que tiveram abaixo de 60 anos em Cachoeiro, nenhum desses tinha vacinado. Então, isso demonstra que a vacina tem sido eficiente e que é importante as pessoas se vacinarem. Aquelas pessoas com imunossupressão, que já tomaram a primeira e segunda dose, 28 dias após a segunda dose, já pode também fazer a dose de reforço. Os idosos há 160 anos, é após 5 meses que fez a segunda dose. Então, vai ser muito importante a gente completar o esquema vacinal, porque a vacina realmente funciona, os números têm mostrado isso. Pois é, está aí, né, Wanderson? Mais uma vez, a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itaperim é falando aí sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 e também a campanha de multivacinação e a importância que essas vacinas têm para o organismo das pessoas. Queria agradecer mais uma vez ao Secretário de Saúde em participar aqui no Ronda da Cidade. e nós, da Secretaria de Saúde, nós voltamos ao estúdio com você, Wanderson. Muito bem, nós vimos duas matérias seguidas, né, falando sobre a importância da imunização, o reforço da terceira dose. As pessoas, cada pessoa tem que fazer a sua parte, as pessoas têm que adotar aí as medidas de tomar a vacina e se prevenir aí cada vez mais contra a Covid, porque ela ainda não acabou. E depois do intervalo, vamos falar aí do golpe da falsa central telefônica. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, esse é o seu Telejornal Regional, com as notícias aqui do sul do estado. Está gostando da nossa programação? Chama o seu vizinho, chama todo mundo para sintonizar a TV sim, canal 16.1. Não sabe como sintonizar? É muito fácil. Pega o controle remoto, vai lá, em menu, busca automática de canais e, claro, vai estar assistindo a nossa programação aqui do sul do estado. Agora, vamos ao giro de notícias na região sul. Uma casa pegou fogo no centro de Marechal Floriano. O incêndio tinha risco de atingir outras residências bem próximas do local. Na casa, estava uma mulher grávida e três crianças. Eles conseguiram sair assim que o fogo começou e pediram ajuda. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada. Eles controlaram o incêndio e ninguém ficou ferido. E na BR-101, em Anchieta, no quilômetro 357, próximo ao trevo de Alfredo Chaves, aconteceu na manhã desta quarta-feira o derramamento de carga de café sobre o asfalto. Os motoristas que passavam pelo local precisaram redobrar a tensão, porque a pista estava molhada e com os grãos pelo chão. Equipes APRF e DECO-101 trabalharam no local para fazer a limpeza. E agora, a solidariedade. Um adolescente de apenas 14 anos está correndo contra o tempo para não ter que amputar uma das pernas depois de ter sido diagnosticado com uma doença rara. Um tumor agressivo que, se não retirado, pode causar a amputação. Davi Furlan Pereira é de Cachoeiro e recebeu a notícia que portava um câncer em maio deste ano. Desde então, a família está mobilizando uma campanha para conseguir arrecadar R$ 400 mil. Esse valor é para bancar a cirurgia e as despesas da viagem, já que esse tipo de procedimento é feito em um hospital de São Paulo. Eu quero aproveitar, você viu aí no giro, e fazer um apelo para ajudar esse jovem de 14 anos com uma doença rara e que corre o risco de perder a perna. A cirurgia dele é na próxima semana, no dia 12. A família precisa de R$ 400 mil. Se você puder ajudar, eu serei muito grato. Nós seremos muito gratos. Você pode conferir de novo a conta bancária acessando o aquinoticias.com Agora, você conhece o golpe da falsa central telefônica? No Espírito Santo, vários casos já foram registrados. Especialista dá dica para evitar prejuízos. Com as novas tecnologias na palma da mão, cada vez mais pessoas estão conectadas na internet. Com esse cenário, os criminosos estão aplicando golpes mais sofisticados e atentos às mudanças do mundo digital. O Banestes chegou a identificar tentativas de fraude contra os clientes capixabas, principalmente o da falsa central de atendimento telefônico. Segundo o diretor de Riscos e Controles do Banestes, Carlos Arthur Hauschild, no caso desse novo golpe, o fraudador liga para a vítima se passando por funcionário do banco. Já a pessoa se identifica como funcionário do banco falando, olha, você fez um PIX de R$ 2.500? A pessoa fala que não. E esse fraudador para pegar a confiança do nosso cliente fala que conseguiu estornar essa operação que nunca existiu. Ele pega a confiança do cliente, porque teoricamente ele evitou uma perda, e pede para o nosso cliente ligar para o 0800 do banco, que é o número do banco. Porém, o fraudador e a pessoa, quando tem esse susto, imediatamente faz a ligação para o 0800 do banco. Porém, o fraudador reteve a linha. Ele não saiu da linha telefônico. Ele continuou na linha. E quando essa pessoa, quando o nosso cliente liga, acha que está falando com a central de atendimento, está falando com o fraudador. Ele fala que é da central de atendimento. Inclusive, ele repete a fala que o Banese fala na central de atendimento. Pede se o nosso cliente tem algum celular. E pede para esse nosso cliente baixar um aplicativo no celular. Quer dizer, a ligação telefone fixo. Ele pede para baixar um aplicativo no celular. Esse aplicativo é um aplicativo espião. Na verdade, tudo que você vai estar digitando ali, o fraudador vai estar vendo. Ele vai ter o acesso remoto do celular do nosso cliente. O nosso cliente é induzido a entrar na conta, ainda o fraudador fala para não falar a senha. Porém, quando ele digitar a senha, o fraudador vai estar vendo. Quer dizer, é um segundo golpe que está ocorrendo muito mesmo nesse momento. E não para por aí. Carlos destacou ainda que os golpistas podem usar até de recursos tecnológicos, como gravações e menus, para aumentar ainda mais a confiança junto à vítima. O 0800 que eles falam é do banco. A fala é igual da nossa central de atendimento. E sempre vem uma relação de confiança. Às vezes falando o nome, o nome da mãe. Nesse caso, a central falsa, ele fala que ele evitou uma perda para o cliente. Então, quer dizer, o cliente se sente com uma confiança. E, infelizmente, essa engenharia social induz o nosso cliente a baixar esse dispositivo ou acessar uma página falsa com o que faz com que há a perda. Dados da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, mostram que no primeiro bemestre deste ano, os ataques de phishing, tipo de técnica utilizada para enganar pessoas e coletar dados confidenciais, cresceram em 100% em relação ao ano passado. Já os golpes da falsa central telefônica e do falso funcionário de banco tiveram um crescimento ainda maior, de 340%. São dois fatores, né, nesse momento do aumento de transações digitais, que a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão usando instrumentos digitais, e a pandemia. Então, isso, infelizmente, fez com que aumentasse, segundo dados da FEBRABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, em 340% o número de golpes. Então, as pessoas mais em casa ficam mais expostas. Carlos ressalta ainda que o banco não liga para o cliente. Por isso, é preciso mais cuidado, manter e guardar os dados pessoais e confidenciais, assim como acessar exclusivamente os canais oficiais da instituição. O banco nunca vai ligar para dizer uma transação fraudulenta, nunca vai ligar para pedir senha, o banco não vai fazer contato com o cliente. Se houver, desligue imediatamente o telefone. Essa é uma situação mais comum que a gente imagina, né? Eu, por exemplo, todos os dias recebo mensagem dizendo que meu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, vai para o Cartório, que terei bens penhorados. E aí fica mandando, fica mandando eu ligar para um 0800. Eles são muito organizados. O correto é você procurar a instituição que é citada na mensagem para saber se realmente existe aquela dívida. Não vamos mudar de assunto? Um acidente na manhã de hoje em Dores do Rio Preto deixou duas pessoas feridas e o trânsito lento na região. Em Mundo Novo, na cidade de Dores do Rio Preto, um acidente envolvendo uma Kombi e um carro deixou dois homens feridos e o trânsito bem lento na região. A batida aconteceu na manhã desta quarta-feira. A Kombi levava trabalhadores para uma serraria quando o automóvel e o carro colidiram no trecho que liga areal a Mundo Novo. Uma das vítimas precisou ser retirada das ferragens por bombeiros. Segundo uma testemunha, o carro seguia em alta velocidade quando perdeu o controle, invadiu a pista contrária e se chocou com um outro veículo. O motorista da Kombi e um outro ocupante, que estavam no banco da frente, sofreram lesões graves e foram socorridos por equipes do SAMU. Já o motorista do carro teve apenas ferimentos leves. O prefeito da cidade, Ninho, exerceu no local do acidente para dar apoio à ocorrência. Segundo ele, os acidentes nesse trecho normalmente ocorrem por alta velocidade. Ele já solicitou a inclusão de quebra-molas na via, junto ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, mas que até hoje não obteve respostas. E o Ronda da Cidade vai ficando por aqui. Reveja o programa pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em simnoticias.com.br e aqui noticias.com. A você, uma excelente quarta-feira. A você, uma excelente quarta-feira.